Muita gente diz que não acredita no mundo sobrenatural e talvez esse vídeo aqui vá mudar a sua ideia, se você acredita ou não, até o final. Então fique aqui, acompanhe o vídeo que vai de fantasmas até museu assombrado, mas não é o museu dos Warren, e sim outro museu tão bizarro quanto o dos Warren. Então se acomode onde você tá e vamos pro vídeo. Olha, já saiu um monte de vídeos parecido com esse que eu vou mostrar pra vocês agora, onde muitas pessoas dizem que as motos podem ser assombradas. Vocês sabem que muitas pessoas dizem que motos são perigosas, eu até nem acho tanto assim, não é sério, mas muitas pessoas dizem que as motos podem sim ser assombradas por seus antigos donos. Você acredita? Veja aí o registro de uma moto ligando sozinha. Muitas pessoas já vieram. me informar que as motos podem ser ligadas, né, via controle remoto e elas estando engatadas, elas vão dar esse tranco aí como se alguém estivesse tentando ligar ela. Eu pessoalmente nunca vi, mas se você tem de moto, poste aqui nos comentários se isso é possível. Ou então, se você acredita que essas motos realmente são assombradas, o que você acha? Fenômenos estranhos no céu, muitas pessoas atribuem isso a Bluebeam, outros a extraterrestres, mas aqui eu vou mostrar pra vocês um fenômeno que foi gravado de uma nuvem muito, muito esquisita. Observe aí. E aí, você atribui isso a extraterrestres, como muitas pessoas afirmam? Há o Bluebeam ou simplesmente um fenômeno da natureza, uma coincidência? O que você acha? Agora veja esse vídeo gravado em uma barbearia, onde o barbeiro, né, que foi cortar o cabelo, fazer a barba, não sei o quê, quase teve um piripaque quando percebeu algo muito esquisito. Observe. Agora imagine, você tá fazendo um churrasquinho, tá curtindo com a família, mas você sabe que o seu vizinho da frente não mora mais lá. Ele foi embora e a casa tá fechada, mas não só você como as outras pessoas começam a perceber algo muito, muito esquisito lá. Observe as imagens. No vídeo você viu que parece ser vultos indo e voltando, mas como assim se não tem ninguém lá naquela casa? As pessoas ficam intrigadas e assustadas com aquele fenômeno. Parece até com um fenômeno que eu já mostrei aqui no canal. Que marmota é essa que tá acontecendo ali? Seria um registro sobrenatural real? O que você acha? Aqui você vai ver um vídeo de investigadores sobrenaturais procurando o sobrenatural, com onde eles são surpreendidos por algo bizarro. Observe. Aqui você vai ver um vídeo. Aqui você vai ver um vídeo. safe house que você apronta durante o dia, estuda, trabalha, o que for, e volta para descansar na sua casa. Mas se você não tivesse sossego nem aí na sua casa, você tem sossego aí na sua casa? Posta aqui nos comentários, onde um homem acredita que está sendo assombrado lá. Ele não aguenta mais, mas ninguém acredita até o momento que ele registrou esse vídeo. Veja aí. Ele estava sozinho em casa, quando de repente escuta barulhos e começa a gravar. E ele acaba registrando esse vulto que passou nas imagens. Bizarro. O que você faria aí, se você sabendo que está sozinho em casa, começa a escutar barulhos e visse uma marmota dessa na sua casa? O que você faria? Coloque aqui nos comentários. Pera aí, agora eu pergunto para vocês, por que eu sempre peço para vocês colocarem nos comentários? Porque eu leio todos os comentários. E se você quer falar comigo, mandar uma mensagem diretamente para mim, se você tem um relato, um vídeo, ou você viu alguma coisa interessante que acho que eu posso passar aqui no canal, vai lá no meu Instagram, me segue e manda um inbox que eu vou ler todas as suas mensagens. Lá no Instagram eu sempre posto conteúdos sobrenaturais atuais. Eu sempre estou trocando ideia com vocês nos stories, perguntando o que vocês acham, compartilhando o que vocês falam. Então eu estou esperando todo mundo lá no meu Instagram. O link está fixado aqui nos comentários. Agora você pensa que museu assombrado só existe o dos Warren? Não, não, não. Aqui vem um caso de um museu tão assombrado quanto dos Warren, que é o famoso Museu of Shadows, lá nos Estados Unidos, onde eles também guardam relíquias que foram tiradas de lugares assombrados e tudo mais, e eles guardam nesse museu. Os proprietários dizem que...